Música Aumento da cobrança do IPI sobre cigarros é adiado para o início do ano que vem. Inflação atinge a maior taxa desde 2005 para os últimos 12 meses. Encontra o debate regulamentação de emenda que cria novos municípios. E você vai ver também. O programa Mulheres na Construção vai oferecer 40 cursos profissionalizantes para capacitar 1.600 pessoas para o mercado de trabalho. Eu quero é trabalhar, eu quero é levantar prédio, fazer tudo, vamos fazer uma casa pra mim. Índice Nacional da Construção Civil registra alta em agosto. Bloqueados no Brasil os bens e recursos financeiros ligados a família de Muammar Gaddafi ao Banco Central da Líbia. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Cada vez mais as mulheres brasileiras estão conquistando o mercado de trabalho da construção civil. São pintoras, ladrilistas, instaladoras de eletricidade e operadoras de máquinas. Hoje elas representam 4% da mão de obra total. E para reforçar a presença das mulheres no setor, principalmente diante da necessidade maior de mão de obra especializada, o governo federal vai capacitar nos próximos meses 1.600 mulheres. É o programa Mulheres na Construção que tem início ainda neste semestre no Distrito Federal e regiões próximas. Tijolos, cimentos, solda, máquinas de grande porte e andames. Neste cenário, os homens são a maioria. Mas embaixo de uniformes, capacetes e de bastante poeira, detalhes anunciam que as mulheres estão ganhando espaço na construção civil. Como Evanice, de 29 anos, que é atriz, tira o sustento da família como ladrilheira. A mulher é detalhista. Ela cuida da obra de um apartamento desse como se fosse da sua casa. Um detalhe que está errado, ela vai lá e corrige. Então eu acho por isso que a mulher é detalhista. Eu acho que por isso deveriam abrir mais vaga para mulheres, porque tem muitas mulheres capazes. Em Brasília, elas já são cerca de 3% da força de trabalho do setor, de acordo com o Sindicato da Construção Civil do Distrito Federal. O serviço pesado não tira o jogo de cintura das trabalhadoras da construção civil. Elas sabem conciliar as obrigações diárias com o respeito dos colegas e a vaidade feminina. Não é o fato de você estar trabalhando que você tem que deixar de ser vaidosa só porque você está dentro do trabalho. E também não é o fato de você ser vaidosa que você tem que dar atenção para todos os homens e que os homens têm que dar em cima de você e achar que você é uma mulher fácil, porque não é bem assim. Na rotina de trabalho que começa às 7 horas da manhã, ainda dá tempo de querer crescer profissionalmente, como os edifícios que elas ajudam a levantar. Para isso, estudam e se especializam. Hoje as mulheres estão mais capacitadas, sabe? Inclusive eu estou estudando para me fazer o meu curso e eu quero ser, eu queria ser a técnica, né? Aí eu imaginei melhor, eu acho que eu vou ser uma prédio, porque eu acho mais legal. Porque a técnica fica só olhando lá, ver se a pessoa está com o cinto de segurança, não importa. Eu quero é trabalhar, eu quero é levantar a prédio, fazer tudo para me fazer uma casa para mim. Diante da necessidade de mão de obra especializada no setor, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, do Ministério da Integração Nacional, lançou o programa Mulheres na Construção. Inicialmente no projeto piloto, a parceria com o IFETES, Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, vai beneficiar moradoras do Distrito Federal e municípios vizinhos, com cursos de 200 horas. O canteiro de obras será a principal sala de aula para capacitar as 1.600 alunas do programa Mulheres na Construção, que tem início neste mês. Eu acredito que dessas 1.000, 1.200 vagas que nós vamos oferecer no projeto piloto, serão todas preenchidas. E as mulheres que forem, tiverem um desempenho e terminarem o curso com aproveitamento, a informação que nós temos do Sinduscom é que elas serão imediatamente empregadas na Construção Civil. E o salário não é baixo, não. Já fiquei sabendo que o salário gira em torno de 1.200 a 1.500 reais inicial e pode ser até mais alto do que isso. Os custos do programa Mulheres na Construção Civil são gratuitos. E depois da experiência piloto no Distrito Federal e em torno, devem ser estendidos para outros municípios brasileiros. E o Índice Nacional da Construção Civil registrou leve alta em agosto. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No mês passado, o Índice Nacional da Construção Civil variou 0,14%, recuando 0,41 ponto percentual em relação a julho. Na comparação com agosto de 2010, a diferença foi de 0,17 ponto percentual. De janeiro a agosto deste ano, a alta foi de 4,53%, enquanto no mesmo período do ano passado havia ficado em 5,43%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em julho fechou em R$ 800, passou para R$ 801 em agosto. A parcela da mão de obra ficou quase 1% menor em relação ao mês anterior. Já os materiais registraram uma diferença de 0,05 ponto percentual. A região sudeste registrou a maior variação mensal, alta de 0,20%, seguida pela região norte, centro-oeste, sul e nordeste. O governo federal adiou para o começo do ano que vem o aumento no Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, que incide sobre o cigarro. A decisão de aumentar o valor do imposto foi tomada pelo governo no mês passado e definia que o preço mínimo do março seria de R$ 3,00 a partir de dezembro deste ano. Se a cobrança for repassada pelos fabricantes, a expectativa é que o consumidor pague cerca de 20% a mais pelo produto em 2012. A Advocacia Geral da União bloqueou as ações de titularidade do Banco Central da Líbia no Banco ABC Brasil SA e na ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA, sediadas em São Paulo. Também está proibido o repasse de qualquer remuneração destas empresas ao Banco Central da Líbia. O embargo aos ativos ligados à família de Omar Gaddafi e às instituições públicas da Líbia visa impedir o armamento de forças ligadas ao ditador. A atuação da AGU neste caso justifica-se porque o Brasil tem a obrigação de cumprir compromissos internacionais, como as obrigações estipuladas nas resoluções da Organização das Nações Unidas. As resoluções editadas este ano pela ONU visam suprir as fontes financeiras que possam contribuir para o armamento, o desrespeito aos direitos humanos e a utilização da violência contra civis. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, voltou a subir no mês de agosto e apresentou variação de 0,37%. Os alimentos que haviam apresentado queda de 0,34% em julho voltaram a subir, atingido 0,72%. No acumulado dos últimos 12 meses a inflação ficou em 7,23%, a mais alta desde junho de 2005. E você sabe como o governo age para equilibrar os preços dos produtos que vão à mesa do brasileiro? Uma das medidas para diminuir o ritmo da inflação e garantir ao produtor um valor justo pelo produto é a política de garantia de preços mínimos. A política de garantia dos preços mínimos do governo federal existe para que o produtor tenha um preço justo na hora de vender o produto. Para definir o preço mínimo, a Conab realiza pesquisas de custo de produção, expectativa de colheita e também analisa fatores como clima e conjuntura internacional. O governo compra a produção e faz estoques para garantir o equilíbrio dos preços. Os produtos que são feitos, que são trabalhados pela PGPM, eles garantem à agroindústria a produção de frangos, garantem o pão de cada dia, garantem o leite, a carne. Enfim, eles são produtos que podem sustentar a agroindústria no seu negócio e fazer com que o Brasil continue a ser competitivo, já que nós hoje em dia estamos aí, por exemplo, com frango sendo os maiores produtores do mundo, estamos aí representando muito nas partes de exportação de milho, que agora nós também somos aí um grande exportador de milho, soja, que nós somos aí o segundo maior do mundo, enfim, cada vez mais possamos competir aí no mercado mundial. A política de garantia dos preços mínimos do governo federal reflete aqui, no preço dos produtos no supermercado, principalmente do arroz e do feijão. O preço do feijão, que já chegou a R$ 5,40 o quilo em 2009, hoje está em média entre R$ 2,20 a R$ 3. Nos últimos anos, o preço do arroz aumentou por causa do valor cobrado pelos produtores asiáticos. Como o governo brasileiro tinha o produto estocado, conseguiu segurar os preços. A política de garantia foi assegurada, e ela é assegurada pelos últimos oito anos, onde nós percebemos até que a evolução do preço mínimo foi superior ao índice inflacionário, de vários dos principais produtos de alimentos, de tal maneira a incentivar o produtor a elevar a sua produção e sustentar preços no mercado. A aposentada Elizabeth de Lima é uma consumidora atenta, sempre de olho nos preços, e conta que percebeu essa queda nos preços do arroz e do feijão. O arroz está melhor, feijão está melhor, açúcar que está um pouco caro, né? O preço mínimo deve ser aprovado pelo Semenê, o Conselho Monetário Nacional. 47 produtos fazem parte da política. Atualmente, o governo brasileiro compra até 30% da produção de trigo, 25% de milho e 18% de arroz. Um outro esforço do governo para diminuir o ritmo da inflação é aumentar a taxa básica de juros, a Selic. Isso reduz o consumo e reduz também os preços. Na semana passada, o governo também adotou outra medida que contém a inflação, a redução de gastos. Por lei, a criação de novos municípios é da Câmara dos Deputados, mas há projetos de leis estaduais para passar essa responsabilidade para os estados. O Palácio do Planalto começou a discutir critérios para a criação de novos municípios depois de se esforçar para assegurar, durante os últimos oito anos, a pressão política para apoiar o movimento. Ainda não há nenhuma decisão tomada, mas o governo federal quer estimular o debate sobre o assunto entre políticos e especialistas da academia. O estado do Maranhão tem hoje 217 municípios e 100 localidades que querem se emancipar. Já os paraenses decidem no final do ano se o Pará vai ser desmembrado em três estados. O seminário, realizado hoje em Brasília, tratou do impacto da criação de novos estados e municípios. Nós temos situações as mais diversas, tanto no plano da potencialidade econômica de cada área que busca ser contemplada como a sua extensão territorial. Temos que ver a questão da partilha dos recursos e das condições de realização dessa transformação em município e entender que a criação de municípios não é a única medida para o acesso aos serviços públicos e para poder dar representatividade a uma determinada comunidade. No evento, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, assinou o acordo para criar uma rede de planejamento junto com as secretarias estaduais. O acordo vai possibilitar a elaboração de estudos, transferência de tecnologias e o desenvolvimento de metodologias para melhorar a gestão. Na véspera do tradicional 7 de setembro, hoje o trabalho foi acelerado para deixar a esplanada dos ministérios pronta para o desfile da independência. Quem passou por lá, conferiu os preparativos. Entre eles, o ensaio dos pilotos que vão comandar a festa do ar. A reportagem é de Carla Vatier. Tudo quase pronto na esplanada para as comemorações do 7 de setembro. O trabalho não para. A turma, comandada por Zenilda, capricha na limpeza para deixar tudo organizado na tribuna de autoridades. Deixar tudo limpo para amanhã. Amanhã o pessoal chega aqui às 7 horas e já está tudo pronto. O desfile aqui na esplanada começa às 9 da manhã. A expectativa de público, segundo os organizadores, é de 30 a 35 mil pessoas. E seguindo a tradição, além das apresentações em terra, haverá show também no ar. Hoje foi dia de ensaio. Uma simulação de reabastecimento com o avião Hércules e os caças Mirage 2000. A movimentação no céu atraiu vários curiosos. Éden não resistiu. Conta que parou o que estava fazendo para acompanhar a passagem dos aviões. É muito bonito. É lindo. Coisa que a gente vê pela televisão, agora a gente viu ao vivo, né? Muito bonito. Amanhã, então? Amanhã vai ser 10. Amanhã é que nós vamos fazer o desfile completo. Hoje nós só tínhamos os líderes, as aeronaves isoladas, para marcação de tempo. Amanhã, a partir das 9 horas, então, nós teremos todo o desfile completo. Sete aeronaves da Escola de Lula da Fumaça, aeronaves da Força Aérea Brasileira, da Marinha e das polícias. E também das empresas nacionais. E para celebrar a data, o governo federal vai realizar uma série de atividades em Brasília. O ponto alto da programação é o desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios. O tema escolhido este ano para as comemorações é construir um Brasil que avança está em nossas mãos. O repórter Adilson Mastellari, ao vivo, tem mais detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Eu estou aqui na esplanada dos ministérios, bem em frente ao palanque, onde vai ficar a presidenta Dilma Rousseff e as demais autoridades. E, como acontece todo ano, foi montada uma grande estrutura para receber o público. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Sibeli Jacques, que é coordenadora-geral de Relações Públicas e Eventos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Como é que vai ser essa estrutura para receber o público? Então, como todos os anos, nós montamos uma estrutura para que a população possa, com conforto, com segurança, vir com a sua família para assistir. Então, nós temos arquibancadas cobertas para 20 mil pessoas, pontos de distribuição de água, postos de saúde de criança perdida e equipes dos bombeiros e da Defesa Civil prestando esse apoio. Como está programado o desfile? O desfile tem um formato já consolidado, que é um desfile civil, composto pelas escolas, que é uma organização do governo do Distrito Federal, e o tradicional desfile militar, que aí é uma ação do Ministério da Defesa e das Forças Auxiliares de Segurança. Quem quiser aproveitar e passar o dia por aqui depois do desfile, tem mais atrações. Esse ano, o governo do Distrito Federal, numa parceria conosco, está montando a Praça da Independência, que vai ficar montado na esplanada e das nove até as cinco e meia da tarde tem atividades para as crianças, para a família, com shows, com programação de entretenimento para as crianças e com praça de alimentação. O tema desse ano é construir um Brasil que avança e está em nossas mãos. Por quê? O que a gente quis destacar é que o processo de construção do país, ele é um desafio compartilhado e a gente quer que o brasileiro, que cada cidadão tenha dentro desse processo, esse entendimento de que ele é um ator e ele é protagonista nesse processo desse país novo, que avança, que consolida, que supera desafios. Então, é nesse sentido, de que celebre esse país que você ajuda a construir. Personalidades como os campeões mundiais de natação, César Cielo e Ana Marcela Cunha, também vão estar presentes, vão participar? Então, através do Ministério do Esporte, nós fizemos um convite a eles para que participassem, fazendo a abertura do desfile, eles aceitaram e vão estar conosco aqui amanhã. Tá certo. E lembrando que um telespectador do NBR Notícias, entre tantos que participam do nosso Twitter, enviou uma pergunta para a nossa entrevistada. Esse telespectador é o Marcos Tadeu Queiroz Magalhães. Ele é um arquiteto aqui de Brasília. Ele gostaria de saber quais os órgãos responsáveis pelo planejamento e a organização do evento. O evento é uma parceria da Presidência da República, através da Secretaria de Comunicação, do Governo do Distrito Federal e do Ministério da Defesa. Muito obrigado pela sua entrevista e pela participação. E lembrando que as pessoas que não puderem estar presentes aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, vai poder acompanhar pela TV NBR, TV do Governo Federal, a todo o desfile na íntegra. Débora. Obrigada, Dilson. E você também pode participar do NBR Notícias. Fala-se como o arquiteto Marcos Tadeu e poste sua pergunta, sugestão, comentário ou crítica no nosso Twitter. Siga a gente no endereço que aparece na sua tela. Saiba como estará a esplanada dos ministérios para o 7 de setembro. Pela primeira vez, Dilma Rousseff participa do desfile como presidenta. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff chegue à esplanada às 8h45 da manhã. No local, ela entra no carro oficial do desfile, o Royce Royce da Presidência da República, e segue para o palanque. Com a sua chegada, às 9h da manhã, será oficialmente aberto o desfile. Para o público acompanhar, foram instalados telões ao longo da esplanada. 30 mil pessoas devem acompanhar o desfile. Só na arquibancada coberta, há espaço para 20 mil pessoas. Também foi montado um espaço para imprensa, autoridades e convidados a acompanharem o evento. Serão instalados ainda alto-falantes ao longo de 2 quilômetros. Além disso, vão ser colocados 35 pontos de distribuição de água, 16 pontos de atendimento vão ser instalados, entre eles, dos bombeiros, defesa civil e médico. A população poderá contar também com 300 banheiros químicos. E você pode conferir todas as informações sobre as comemorações da Semana da Pátria pela internet na página do Governo Federal. Na página do 7 de setembro, tem toda a programação do desfile cívico-militar, da próxima quarta-feira aqui em Brasília, além de eventos que acontecem na capital federal em homenagem ao Dia da Independência. Com o slogan, construir um Brasil que avança está em nossas mãos, a página permite ao usuário na aba Para Você, baixar papéis de parede referentes ao desenvolvimento do país e ainda, como opção para as crianças, os símbolos nacionais para colorir. Já na aba Nosso Brasil, o internauta tem acesso a informações sobre a bandeira, o selo e as armas nacionais, além de poder baixar arquivos de áudio do hino nacional e do hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.